Enigma é um projeto de extensão, ensino e pesquisa O propósito é difundir a história da computação no feminino Fazer com que mais meninas entrem nesses cursos As ações desenvolvidas são de quatro tipos Exposições, mostrando mulheres que foram Ou continuam sendo importantes na área de computação Obras estas feitas com lixo eletrônico Outra ação são oficinas Oficinas de arte com lixo eletrônico Oficinas de computação para educação básica E para alunos de computação também E de outras áreas A gente tem a parte teórica e parte prática nas nossas oficinas Então normalmente a gente apresenta uma história de alguma mulher da computação E depois a gente faz ou colagens ou pequenas esculturas Ou a gente faz bordada A outra ação que a gente faz são feiras Pequenas feiras onde a gente demonstra e vende artesanato O conceito com lixo eletrônico E a quarta ação que não era a ação principal do projeto Mas acabou se tornando extremamente importante durante a pandemia Que é a doação de computadores Inicialmente nós doávamos para alunos de aplicação somente E percebemos a necessidade de ampliar isso Sobretudo para as terceirizadas As terceirizadas da universidade Parte significativa delas Tem filhos em idade escolar Estudo normal quase que sempre em escola pública E não tem equipamentos para acompanhar os estudos remotos Feitos atualmente A gente recebe esses aparelhos Que talvez não estejam funcionando ou algum sim A gente recebe da comunidade E a gente seleciona os que estão em melhores condições Para fazer as doações Depois disso a gente leva para os técnicos E eles deixam esses aparelhos No notebook ou desktop Funcionando Para que a gente possa fazer as doações De volta para a comunidade Para as pessoas que estejam necessitadas Aqui a gente faz doações para universitárias Graduandos Aqui tem uma foto de alunos Do ensino médio Do colégio de aplicação Receberam doação também Crianças do ensino fundamental E também da EJA Eu conheci o projeto dos computadores Da professora Clevi A partir do momento que eu comecei a trabalhar na escola Pois eu sou porteira do colégio de aplicação Acabei conhecendo o projeto da professora Recebi o notebook lá na escola mesmo Foi a primeira terceirizada a receber o computador No qual está ajudando muito a minha filha nos estudos Pois até então ela estava indo na escola Buscar as tarefas para fazer E devolvendo na semana seguinte O computador facilitou bastante para ela A pedido da professora Clevi Fiz a inscrição de todas as mães Terceirizadas com filhos Em escolas municipais Escolas estaduais Alunos de escolas públicas Que também não tinham computadores E as mães já começaram, assim como eu, receber os computadores As pessoas podem fazer contato conosco pelo WhatsApp do projeto Pelas nossas redes sociais No Facebook e no Instagram As pessoas podem contribuir doando equipamentos Celulares, impressoras, computadores, notebooks, tablets E também podem contribuir financeiramente Comprando rifa quando a gente faz Estamos provando essa uma Participando da vaquinha Que são as formas que a gente tem De viabilizar a recuperação dos equipamentos Que são doados para a comunidade Participar desse projeto é muito importante para mim Porque eu tive a oportunidade de exercer E ter experiência em várias funções É muito rico para mim Porque eu saio cheia de conhecimentos novos E participando apenas de um projeto Permite que eu tenha contato com mulheres Que me mostram que existe um outro caminho Às vezes um pouco mais parecido com o meu Às vezes nem tanto Mas que existe um caminho Existe uma possibilidade E eu sou muito grata Por ter contato com isso